Não sou de brigas nem de intrigas O que eu quero é viver em paz Contendas me faz mal, detesto confusão O que eu gosto é viver em união Se alguém me maltratar, até me humilhar Eu vou a Deus orar, para lhe perdoar A guerra só destrói, mas o amor constrói Por isso eu quero sempre viver a ti e amar Não quero recordar o que já se passou O que eu quero é conserva este amor Em uma rua de cruz Correu por nós Jesus Para nos dar a paz Também a salvação Se tu és meu amigo Escute o que te digo Dá-me a tua mão Vamos juntos caminhar A estrada é tão longa Girando o mundo está Nós não sabemos quando Ele vai parar Se alguém me maltratar Até me humilhar Eu vou a Deus orar Para lhe perdoar O amor e o perdão É o lema do cristão Por isso eu quero sempre Amar e perdoar Vai haver um banquete lá no céu Todo povo convidado está Lá na festa das bodas do cordeiro Sem convite ninguém pode entrar Que surpresa Que surpresa Se você não comparecer Que surpresa eu vou ter Se nas bodas faltar você E a surpresa maior será Para quem aqui ficar Vai haver um banquete lá no céu Para todos haverá lugar Os velhos, os jovens e crianças Todos poderão participar Que surpresa Que surpresa Se você não comparecer Que surpresa eu vou ter Se nas bodas faltar você E a surpresa maior será Para quem aqui ficar No banquete das bodas do cordeiro Eu também quero participar Eu também quero participar Aceitei o convite de Jesus Cristo E pronto estou para viajar Que surpresa Que surpresa Que surpresa Que surpresa Se você não comparecer Que surpresa eu vou ter Se nas bodas faltar você E a surpresa E a surpresa maior será Para quem aqui ficar Para quem aqui ficar Já cansado e sem forças E sem forças Quase sem poder mais caminhar Mas ainda tenho a chama acesa Que surpresa Meu desejo é sair A pregar A mensagem de boas novas Nos sertões Nas cidades Ou no mar E se nesta jornada Eu tombar Bem contente ao céu Subirei E quando chegar Na presença do rei Galardão Eu receberei Eu já estou contando os dias Muito breve daqui Partirei Mas enquanto houver Minhas forças Falarei de Jesus O meu rei Eu direi Com amor Para o mundo Grandes coisas Por mim Ele fez E se nesta jornada Eu tombar Bem contente ao céu Subirei E quando chegar Na presença do rei Galardão Eu receberei E quando chegar Na presença do rei Galardão Eu receberei Eu receberei Eu receberei Sua vida com Jesus Estás mantendo Com ele Comunhão Se você está Notando Diferença Vai buscá-lo Hoje mesmo Em oração Como vai Sua vida Como vai Como vai Sua vida De cristão O nosso rei Em breve Vem Buscar a sua igreja E quer levar Você também O nosso rei Em breve Vem Buscar a sua igreja E quer levar Você também Como vai Como vai Sua vida Como vai Como vai Sua vida Com Jesus Como vai Sua vida Meu irmão Está sentindo Brilhar a sua luz Se você está Notando Diferença Vai buscá-lo Hoje mesmo Ao pé da cruz Como vai Sua vida Como vai Como vai Sua vida De cristão O nosso rei Em breve Vem Buscar a sua igreja E quer levar Você também O nosso rei Em breve Vem Buscar a sua igreja E quer levar Você também Decida Cristo satisfaz Minha alma Pois em meu lugar Sofreu Vida e liberdade plena, sua salvação me deu Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, satisfaz completamente O meu alvo sem igual, que se encontre ao pé da cruz Recebi o altar, o bom Jesus Cristo satisfaz, minha alma Pois que me livrou do mal Quero sempre obedecer-lhe Ser-lhe mais e mais real Cristo satisfaz, Cristo satisfaz Satisfaz completamente O meu alvo sem igual, que se encontra ao pé da cruz Recebi honra, o bom Jesus Quantos dias se finarem, que a praia vem chegar Ter-lhe mais e mais real, que se encontra ao pé da cruz Ter-lhe mais e mais real, que se encontra ao pé da cruz Ser-lhe mais real, que se encontra ao pé da cruz É servir honra, o bom Jesus Eu tenho um lar Um lar, um lar, um lar de paz e amor E no meu lar, Cristo é o Senhor Eu tenho um lar, um lar que sempre quis Graças a Deus Graças a Deus Eu sou feliz Eu amo o meu lar E minha esposa também Eu amo os meus filhos Riqueza que Deus me deu Eu amo a minha igreja Amo também meu pastor Mas o meu maior amor Veia Cristo Meu salvador Meu salvador O meu louvor Para Jesus darei Enquanto eu viver Seu nome exaltarei E quando eu chegar Na bela cana Direi com amor Obrigado Senhor Eu amo a minha terra Minha querida Minha querida nação Eu amo a minha mãe Amo também meus irmãos Eu amo os meus amigos Sem preconceito de cor Mas o meu maior amor Mas o meu maior amor Veia Cristo Meu salvador Eu amo o meu lar Eu amo o meu lar E minha esposa também Eu amo os meus filhos Riqueza que Deus Riqueza que Deus me deu Eu amo a minha igreja Eu amo a minha igreja Amo também meu pastor Mas o meu maior amor Amo também meu amor Veia Cristo Meu salvador Amo também meu amor 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 Histério, com amor desejo proclamar Seja aqui ou seja bem distante As boas novas tem o que falar Ainda que seja sozinho Eu irei onde Jesus mandar Ó filhos, ó filhas, ó esposa de obreiro Ajudem o obreiro pregar Não façam o obreiro sofrer Não façam o obreiro chorar Ó filhos, ó filhas, ó esposa de obreiro Ajudem o obreiro pregar Jesus concedeu-me um ministério Bom amor desejo conservar Que seja sorrindo ou chorando Quero as almas para ele ganhar E quando chegar lá no céu Recompensa Jesus me dará Ó filhos, ó filhas, ó esposa de obreiro Ajudem o obreiro pregar Não façam o obreiro Não façam o obreiro chorar Ó filhos, ó filhas, ó filhas, ó esposa de obreiro Ajudem o obreiro Ajudem o obreiro pregar Não façam o obreiro sofrer Não façam o obreiro chorar Ó filhos, ó filhas, ó filhas, ó esposa de obreiro Ajudem o obreiro pregar Queridos irmãos, vamos cantar Adeus louvores Com hinos de adoração Pois só Ele merece toda glória E a nossa gratidão Queridos irmãos, vamos cantar Adeus louvores Com hinos de adoração Pois só Ele merece toda glória E a nossa gratidão Muitas lutas e provas passamos Mas vitórias o Senhor nos concedeu E por isso estamos alegres Pelo nosso jubileu Os velhos, os jovens e crianças Vamos dar as nossas mãos E digamos com todo fervor Até aqui o Senhor nos ajudou Queridos irmãos, vamos cantar Adeus louvores Corrimos de adoração Pois sou Ele e merece toda glória E a nossa gratidão Muitas vezes nosso adversário Procurou sempre a nos impedir Mas com o sangue precioso de Cristo Deu-nos forças a prosseguir Por isso estamos bem alegres Pelo nosso jubileu Aleluias, cantemos com fervor Glórias e honras ao nosso Deus Queridos irmãos Vamos cantar Adeus louvores Corrimos de adoração Pois sou Ele e merece toda glória E a nossa gratidão Tire as sandálias dos pés O lugar que pisas é santo Não manches o santuário Para Deus não será Ele é muito zeloso Cheio de amor e bondade Ele ama ao pecador Mas aborrece o pecado Não adianta fugir Nem procurar te esconder Para o lugar que tu fores Deus está vendo a você Olha a mão de Deus Olha a mão de Deus Se quebraste o altar Podes hoje consertar Cristo está aqui Para te ajudar Aceite o auxílio seu Olha a mão de Deus Olha a mão de Deus Aceite o auxílio seu Olha a mão de Deus Guarda bem os teus pés Entrando aqui neste lugar Não manches o santuário Para Deus não será Ele é Deus de poder Deus de justiça e verdade Ele ama ao pecador Mas não tolera o pecado Não adianta fingir Nem procurar disfarçar Para o lugar que tu fores Deus te olhando está Olha a mão de Deus Olha a mão de Deus Se quebraste o altar Se quebraste o altar Podes hoje consertar Cristo está aqui Para te ajudar Aceite o auxílio seu Olha a mão de Deus 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 Aceite o auxílio seu Olha a mão de Deus O Senhor da Ceara Chamou-me Para na Ceara Trabalhar A semente viva A semente viva entregou-me E ordenou-me a semear A semente viva é a palavra Do evangelho de poder Se ela cair em tua terra Certo é que irá nascer Eu vou plantar Tu vai escolher Quando a semente aqui nascer O meu salário O meu salário Vou receber Se eu cumprir Ao meu dever O teu salário Vais receber Se tu cumprir Com o teu dever O Senhor da Ceara O Senhor da Ceara está chamando Voluntários para trabalhar Quem quiser plantar semente viva Na Ceara ainda há lugar O Senhor da Ceara prometeu Uma boa recompensa Uma boa recompensa dar As suas promessas são fiéis E por isso eu vou trabalhar Eu vou plantar Tu vai escolher Quando a semente aqui nascer O meu salário Vou receber Se eu cumprir Ao meu dever O teu salário Vais receber Se tu cumprir Ao teu dever Ele merece Ele merece Ele merece O meu louvor Ele merece Ele merece Ele merece A minha adoração Ele merece Ele merece Ele merece Ele merece O meu amor Ele merece Ele merece A minha gratidão Quando eu vivia no mundo Sem paz E sem salvação Foi ele Com imenso amor Quem estendeu Eu me amar Hoje sou feliz Hoje sou feliz Por isso posso cantar Somente Jesus merece O melhor que eu possa lhe dar Ele merece Ele merece Ele merece Glórias 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 Jesus merece o melhor que eu possa lhe dar Ele merece, Ele merece Glórias, glórias sem cessa Terra, oh terra, tu és farro e pó Mas Deus com seu poder, uma transformação te fez Com o sopro dos seus lábios, um ser humano te formou Dando vida e por louzura, semelhança do Criador Mas o negro e viu o pecado, o santo homem degradou E ele que era barro, novamente ao povo voltou Oh terra, terra, oh terra Ouve a palavra do Senhor Terra, oh terra, tu és farro e pó Mas Deus com seu poder, uma promessa já te fez Por seu infinito amor A Jesus Cristo Ele nos deu E o homem que estava morto Crendo nele reviveu Pelo poder do seu sangue A salvação nos otorgou A salvação nos otorgou E o homem que estava caído Novamente se levantou Oh terra, terra, oh terra Ouve a palavra do Senhor Ouve a palavra do Senhor Ouve a palavra do Senhor Ouve a palavra do Senhor